Muito bem pessoal, estamos aqui de volta para mais um vídeo de scout, para mais um vídeo de análise para o draft E hoje eu irei analisar e dar a minha opinião sobre um dos nomes mais badalados dessa classe Um dos não né, o nome mais badalado dessa classe que é Bronny James Eu enrolei para fazer a análise do Bronny porque eu tinha a expectativa de que ele iria retirar o seu nome do draft depois do combine Eu achei que ele iria voltar para mais um ano no college, só que ao que tudo indica ele vai mesmo manter o seu nome Vai participar do draft, então chegou a hora de analisar de forma mais aprofundada o menino Bronny Que caso alguém não saiba, caso alguém aí mora em uma caverna, o Bronny é filho do Lebron James Então vamos aqui falar sobre o filho do véio, antes eu só peço para que você deixe seu like no vídeo E se não for inscrito, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo novo, para não perder nenhuma análise Eu estou fazendo semanalmente análises dos prospectos da classe Até o draft deve sair pelo menos mais uns 6, 7 vídeos de análise, vídeos de scout Então se você curte esse conteúdo, se inscreve aí porque o que mais vai ter no canal nos próximos dias Nas próximas semanas será conteúdo sobre o draft, então já se inscreve, tá bom? Vamos lá então rapaziada, Bronny James O Bronny ele é um guard de 19 anos que atuou por USC na última temporada do basquete universitário Ele é um jogador que se vende como um guard defensor que pode atuar tanto na 1 como na 2 É um cara atlético, bem atlético, apesar da altura, ele tem 1,87 Apesar de ter falado que tinha 1,95, né? Mas a sua altura oficial, medida ali no combine, foi 1,87 Mas mesmo não sendo tão alto, ele realmente tem um atleticismo bem interessante Ele no combine mostrou ali uma boa capacidade de matar bolas de 3 Também mostrou ali no college, só que no combine foi onde tivemos uma... Onde ele realmente impressionou bastante, porque ele foi super bem ali nos exercícios de arremesso Então chamou bem a atenção ali, a sua capacidade de matar bola de 3 É um bom defensor, é um jogador que se vende também muito pela defesa E é um menino que tem aí atraído o interesse de algumas equipes Tem atraído a atenção de algumas equipes Tanto que ele já foi convidado para realizar alguns treinos privados E agora resta saber se os times estão interessados nele pelo que ele é Ou pela possibilidade do seu papai vir junto no pacote Porque tem esse papo Mas enfim, vou falar mais sobre isso no decorrer do vídeo E vamos começar então falando sobre os seus pontos fortes Como sempre, vou falar sobre os seus pontos fortes, pontos fracos Vou traçar aí uma comparação para ele E no fim, vou dar a minha opinião sobre a sua projeção E sobre o que eu espero dele dentro da NBA Começando com os seus pontos fortes Assim, velho, é meio complicado Usar essa sua temporada no college Como base para qualquer coisa Porque ele quase não apareceu A verdade é essa Sua minutagem não foi muito alta E o seu ano foi bem conturbado também Por conta daquele problema que ele teve no coração O cara sofreu uma parada cardíaca, né gente Foi algo realmente bem sério Por conta disso Seu ano foi meio conturbado, né Atrapalhou bastante o seu ano de calouro Então eu vou sim usar como base os minutos que ele teve em USC Mas eu também vou usar como base o seu combine O seu desempenho no combine E também o seu desempenho no high school Que inclusive foi um desempenho bem bom Então eu vou fazer aqui um combinado Para fazer a análise Porque se eu fosse me basear em só No que ele apresentou em USC Não teria muito o que dizer, tá bom? Então vamos lá então Depois de tanta enrolação, vamos lá Pontos fortes O Brony, como eu disse antes Ele tá se vendendo Pra NBA Como um guarda defensor Que pode também matar a bola de três Meio que um trendy Né? Um trendy E ele realmente Ele tem as ferramentas necessárias Pra se tornar Esse tipo de jogador Apesar dele ter chutado Só 27% pra três Em USC Ele mostrou uma melhora Considerável Na sua mecânica E na sua precisão A gente viu isso no combine Como eu disse Ele teve um dos melhores desempenhos Ali nos exercícios De arremesso De média Longa distância E eu realmente Eu vejo Ele no futuro Conseguindo ser um cara De 35 37% De aproveitamento Nas bolas de três Eu vejo esse potencial Eu vejo ele no futuro Obviamente Com uma boa lapidação Conseguindo matar Bola de três Ali em movimento Conseguindo Matar bola de três Na transição Sabe? Porque ele tem uma boa mecânica A mecânica tá ali É só questão dele Melhorar a sua precisão E soltar um pouquinho Mais rápido a bola Eu acho que o release dele Poderia ser um pouquinho Mais rápido Mas aí É tudo questão De lapidação E vai ser bem crucial Pra ele desenvolver Bem o seu arremesso Porque Na minha visão Ele não vai ser Um PG titular Pelo menos Não por enquanto Ele deve atuar ali Como Como a opção Secundária Ou até terciária E então Ele vai precisar Complementar O armador titular E aí Por conta disso É de suma importância Que ele consiga Matar bola de três Pra ter ali Um espaçamento De quadra Pra ser uma opção Ali Pro cat and shoot Então Vai ser bem importante Pra ele desenvolver Bem o arremesso E eu vejo Ele tendo potencial Pra isso Falando agora Sobre suas valências físicas Como eu falei antes Ele não é um cara Tão alto Ele não é um guard Tão alto Hoje A NBA Tem Gostado muito De guards De pelo menos 1,91 1,92 Que é mais ou menos A altura Do Derek White Por exemplo Então ele tá abaixo Aí da altura Que a NBA Tem preferido Pra guards Mas Mesmo ele Não sendo tão alto Ele é bem atlético Cara Ele é bem atlético Ele é bem forte Ele é uma arma Bem interessante Na transição Principalmente Recebendo passes Pra finalizar Então O atletismo Dele É realmente Uma característica Forte É um ponto forte Dele Sobre a sua capacidade De playmaker Dá pra perceber Que ele tem Uma boa visão De quadra Apesar de não ser Um playmaker De elite Ele toma Boas decisões E toma Boas decisões Rápidas O que faz dele Um bom Um bom jogador Em situações De quadra aberta Ele encontra Bons passes Em quadra aberta Então Essa mistura De atletismo Com visão de quadra E com decisão rápida Com tomada De decisão rápida Pode fazer dele Realmente um jogador Que em quadra aberta Em situações De contra-ataque Em situações De transição Pode fazer dele Nesse tipo de situação Uma peça Valiosa Uma peça Valiosa E aí pra fechar Falar sobre a sua defesa Que pra mim É o grande Ponto forte Do Brony Eu acho ele Um defensor Bem bom Tá Um defensor Bem interessante Principalmente Fora da bola Principalmente Fora da bola Ele consegue Ler bem As jogadas Do adversário Consegue Boas antecipações Rouba a bola Desvia a passe Sabe Força turnover Gosto dele Gosto dele Fora da bola E no mano a mano Ele não é tão impressionante Mas ele é um defensor Digamos assim Irritante Ele é um cara Que incomoda No mano a mano É um cara Que tem mãos Bem Bem rápidas É um cara Que tem ali Uma boa deslocação Forte Físico Não é tão alto Não tem uma baita Envergadura Mas ele é bem físico E ele E principalmente Ele tem muita vontade Pra defender E eu acho isso importante Porque pra mim Defesa É muito mais Vontade Do que Realmente técnica É óbvio Que tem muita técnica Envolvida Mas pra mim Defesa É vontade E vontade Disposição Não faltam Pro Brony Ele é muito Voluntarioso Muito Raçudo Na defesa E isso torna ele Pra mim Um defensor Bom Um bom defensor De perímetro Tá Indo agora Para os seus Pontos fracos E não são poucos Assim velho O Brony A verdade é que o Brony Ele é cru Em quase todos os fundamentos Gente Vamos falar a real Ele é muito cru Muito cru Eu vejo o potencial nele Como arremessador Mas ele ainda Precisa melhorar Sua precisão Como eu disse Só 27% De aproveitamento Em USC Ele tem uma boa Capacidade atlética Tem Só que em meia quadra Esse seu atletismo Não aparece tanto Falta um pouco mais De agressividade Pra ele atacando o aro Tanto que foram Só 11 arremessos Tentados Ao redor do aro Em meia quadra Nessa temporada No college E dos 11 Só 6 Foram convertidos Então Ele não é tão agressivo Ele precisa ter mais volume Atacando o aro E por que ele não consegue Ter esse volume? Primeiro pela minutagem Que não foi muito alta Mas também porque Ele não tem muito Repertório de finalização O arsenal De finalizações do Brony É bem pobrinho É bem pobrinho Ele não tem muita variação E isso torna ele Um jogador Bem previsível Quando parte pra drives Quando ataca O garrafão Em situações de meia quadra Em situações de transição Onde a defesa Tá desarrumada Onde a defesa Tá mais aberta Ele vai bem Só que em meia quadra Com a defesa Bem postada Com a defesa Olhando pra ele Aí ele Ele se torna Um jogador Não muito produtivo Não muito produtivo Outra coisa Que ele não faz bem É criar pra si mesmo Por não ter ali Um bom controle de bola Inclusive Controle de bola Do Brony É bem Bem abaixo Ele não consegue Gerar Separação No mano a mano Isso pode acabar Não sendo um problema Tão grande Porque Como eu falei antes Eu não acho Que ele vai ser Utilizado Como um PG Titular Como um playmaker Titular Como um ball handler Primário Melhor dizendo Ele não vai ser Um ball handler Primário Ele vai jogar Muito mais Fora da bola Do que com a bola Nas mãos Então talvez Essa falta De controle de bola Essa falta De mano a mano Não seja Um grande problema Só que independente Disso Não deixa de ser Um ponto fraco A sua criação Pra si Não é boa E velho Assim Eu falei Que o seu ponto forte Seu grande ponto forte É a defesa Só que até o seu ponto Mais forte Tem seus problemas Sua defesa Tem pontos fracos Eu acho ele Um bom defensor Fora da bola Só que ele peca Às vezes No posicionamento Se você for pegar O tape dele Em USC E até No high school Você vê Que vira e mexe Ele Ele Por querer ajudar Muito Ele fecha Pra ajuda Sem ter Sem ter Muita necessidade E acaba Deixando O seu Matchup Principal Com muito Espaço Pra arremessar E como ele Não tem Uma Uma baita Envergadura Ele não consegue Se recuperar Muito bem Não consegue Subir Pra contestar Esse arremesso Porque ele Tá muito Afastado Porque ele Se aproximou Pra ajuda Então Até a sua Defesa Tem problemas Tem problemas Então Em resumo O Brony Ele é um guard Com boa capacidade Atlética Com boa capacidade Defensiva Principalmente Fora da bola Tem potencial Pra mim Pra se tornar Um arremessador Confiável De 35 37% No perímetro Só que ainda Tem muito O que evoluir Velho Tem muito O que evoluir Ele vai precisar Ser muito Bem lapidado Pra conseguir Ter um papel Realmente Importante Na NBA Pelo menos É assim Que eu Enxergo Sobre Comparações Ele mesmo Se comparou Com alguns Jogadores Durante o combine Ele se comparou Ao Derek White Ao Drew Holiday Ao Davion Mitchell Todos Ótimos Guardas Defensores E eu vejo Realmente Ele seguindo Meio que Essa linha Só que Hoje Ele tá Muito Mas assim Muito longe Desses três caras Mas assim Muita coisa Hoje Eu Comparo Ele Mais com Patrick Beverly Sabe Pela questão Da altura Pela questão Da parte Defensiva De ser um Defensor Que é muito Mais Que é um Defensor Muito Voluntarioso Um defensor Que tem Muita vontade E pela questão Do arremesso É o Beverly Não é o melhor Arremessador De três Do mundo Mas ele é um Cara que Vira e mexe Mata ali As suas bolinhas Pegando aqui Patrick Beverly Nessa temporada Ele teve 32,1% De aproveitamento Para três É o melhor Aproveitamento Do mundo Não Não é Mas ele tá ali Matando suas bolinhas Então Pelo estilo De jogo Do Brony Hoje Hoje eu comparo Ele com o Patrick Beverly E eu até acho Que o teto Do Brony Falando agora Sobre Projeção Para o futuro Eu até acho Que o teto Do Brony É meio que Ser um Patrick Beverly Sabe Um cara Que Que Não vai ser Uma unanimidade No time Não vai ser Protagonista Muitas vezes Não vai ser titular Mas ele vai Ter ali Um papel importante Vai estar sempre Jogando Vai estar sempre Jogando Sempre vai ter Um time Querendo ele E E assim Gente Se ele conseguir Ser um Patrick Beverly Na NBA Tá bom demais Já tá bom demais Porque muita gente Fala mal do Beverly Muita gente critica O Beverly Só que o cara Tá aí Vai pra sua Décima terceira Temporada Na NBA Tá sempre jogando Tá sempre jogando Toda hora Aparece um time Querendo ele Jogou em muito Time bom Muito time bom Então Se ele conseguir Se ele conseguir Ser um Patrick Beverly Tá bom demais E esse é um ponto Importante E o Drummond Green Falou sobre isso No seu podcast Eu até fiz um react Dessa fala Do Drummond Green Nem todo mundo Gente Vai ser uma estrela Na NBA Nem todo mundo Vai ser titular Na NBA É difícil pra caramba Ser titular Na NBA Ainda mais Ser um guard Titular É muito difícil A maioria Dos jogadores Desse draft Principalmente Os guards PG SG Esses caras Vão ser reservas Entendeu Então Não é Ser hater Não é Menosprezar O Brony Dizer Assim Eu não tô Menosprezando Eu não tô sendo O hater do Brony Quando eu digo Que eu não acho Que o teto dele É de um titular Eu não acho Eu não vejo ele Tendo teto De titular Na NBA Só que eu também Não vejo esse teto Em vários outros prospectos Dessa classe Entendeu Então Não comenta Que ah Hater Tá desmerecendo Vai queimar a língua Talvez eu queime a língua Só que Não é Não é porque Eu acho Que ele não vai ser titular Não é porque Eu enxergo ele sendo Um armador Backup Uma segunda opção Ali Pra PG Ou pra SG Não é porque Eu enxergo Ele tendo Esse papel Na NBA Que eu odeio Moleque Ou que eu não acredito No potencial Do moleque Não é isso Não é isso É só A análise Que eu faço Dele hoje Se ele tiver Uma puta evolução Na NBA E virar um titular Vai ser total Mérito dele E assim Vai ser um mérito Enorme Porque hoje Ele não tem Esse potencial E não é só eu Que falo isso O próprio Truman Green Falou isso Falou Cara Talvez ele não seja Titular Mas ele pode ser Um reserva A liga Precisa de armadores Reservas E eu vou te falar Uma coisa Se ele conseguir Ser um bom Reserva Esse moleque Vai ter uma carreira Longa na NBA Porque Porque bons Armadores Reservas Estão sempre Jogando Patrick Beverly Ele é um primor Técnico Não Mas o cara Vai pra sua Décima Terceira Temporada Na NBA Décima Terceira Temporada Quando Patrick Beverly Se aposentar Meu amigo A carreira dele Vai ter sido Uma boa Carreira Jogou Com os Pica Jogou Com o Lebron Jogou Com o Harden Jogou Com o Giannis Jogou Com o Embiid Jogou Com os Pica Disputou Playoff Vai falar Que esse cara Se o Beverly Se aposentar Hoje Você vai falar Que a carreira Dele foi um fracasso Pelo amor de Deus Entendeu Então Esse é um ponto Importante Que bom Que eu Toquei nesse ponto Porque é importante Falar isso pra vocês Não é Menosprezar Falar que o Broly vai ser Um reserva Na NBA É só Constatar A condição Atual Dele Pra mim Hoje A condição Do Brony O teto Dele É de um Reserva E tá tudo Bem Tá tudo Bem Ele não Precisa ser O Lebron Ele não Precisa ser Um All-Star Não é porque Você não foi Um All-Star Não é porque Você não foi Titular Que a sua Carreira Não foi Bem sucedida Para com isso Né gente Para com isso Então Acho que é Importante Acho que É importante Pontuar isso Que não é porque Eu acho que Ele vai ser Um Beverly Na NBA Não é porque Eu enxergo Ele sendo Executando Um papel Parecido com Que o Patrick Beverly Executou Que eu acho Que o Brony É um Horrível Não acho Sinceramente Não acho Tá Então Fica aí Essa visão Mas enfim Para fechar Falar aqui Sobre a sua Projeção No draft Para mim O Brony Ele é um prospecto De segunda rodada Tá Olhando para ele Hoje Pelas Pelos Pelos buracos Que ele tem No seu jogo Pelo tempo Que eu acho Que vai demorar Para ele Se firmar Na liga Eu acho Que ele é um prospecto De segunda rodada Começo Para meio De segunda rodada Tá É assim que Eu enxergo ele Ele vai ser escolhido Na segunda rodada Tudo indica que não Tudo indica que ele vai ser uma escolha De primeira rodada Phoenix O Lakers São times que já Estão demonstrando interesse Em usar Uma escolha de primeira rodada De fim de primeira rodada Para pegar o Brony Então A tendência É que ele saia Da 20 Para baixo Da 20 Para baixo Entre 20 E 30 Deve ser Onde o Brony Vai sair No draft Mas eu Para mim Eu Acho que ele é um prospecto De segunda rodada Tá bom Essa é a minha visão Mas é isso Tá É isso Essa é a minha análise Do Brony Eu sei que muita gente Estava Né Inciosa Para 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 ver a minha análise Para ver o meu scout Do Brony De novo Eu demorei Porque eu achei Que ele não iria Participar realmente Do draft Mas Ele vai participar E aí Tá aí A análise Espero que Que a espera Tenha valido a pena Mas é isso Concorda Discorda Com o meu ponto de vista Em relação ao Brony Manda aí nos comentários Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve Compartilhe E é isso Né gente Nos vemos mais tarde Com mais conteúdo Deixa aí nos comentários Sugestões De prospectos Que vocês querem Que eu analise Manda aí E É isso Tamo junto Grande abraço E tchau Tchau